Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar pra casa do pai Eu quero o favor da casa do meu pai E repousar tranquilo nos braços do meu pai Eu sinto falta da sua voz, Deus Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo Pai, do meu, eu vou voltar pra casa do pai, eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo, nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai, eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo, nos braços do meu pai, nos braços do meu pai. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Glória a Deus.